Se você tem um sonho, pense em realizar, não desiste não, entendeu? Porque eu tive esse sonho e graças a Deus eu cheguei até aqui, realizei o meu sonho e tá aí, ó. É fé em Deus e tudo vai dar certo, sempre. Deus na frente, vai dar tudo certo, galera. É isso aí, não desiste nunca. É isso aí, não desiste nunca. 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 Não desiste nunca.